Super Vídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu rio. E agora uma pausa para beleza e cultura e gente talentosa. Daisy Liz no estúdio da Gente Carioca. Esse é meu rio. No nosso Brasil temos que fazer vários instrumentos, trabalhar em vários instrumentos. Nossa convidada de hoje é atriz, diretora, apresentadora de TV e talvez mais outras funções que todos nós somos obrigados a fazer e passar por isso. E é muito importante. Daisy Lins, que é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, e dizer que você começou como? Olha, eu comecei aos 14 anos, profissionalmente mesmo. Depois fiz artes cênicas no Wolf Maia, fiz no Macunaíma. Então, agora já tenho 28 anos, então eu tenho um tempinho aí de carreira. Mas tem ator hoje, a gente tem que dar um de produtor, de produtor executivo, enfim, a gente tem que se virar. Uma atriz que fala a idade merece todo o aplauso. É a primeira que senta aqui e fala tudo. Só falta falar o horóscopo. Horóscopo. Casado e solteiro, eu não pergunto nunca. Isso responde. O Wolf Maia, quando ele tinha academia em São Paulo, ele vem a outra, está estreando uma no Rio agora. Eu estou muito feliz com essa ideia do professor Wolf Maia ter trazido a sua escola para cá. Porque, assim, eu tenho um curso de interpretação na Barra, e eu vejo que há uma grande necessidade, mesmo o Rio de Janeiro sendo um celeiro de grandes atores, do tablado, enfim, de outras coisas, mas as novas escolas, ou talvez o método que eles estão usando, não ajuda a formar atores. Ajuda a arranjar emprego, não é? Porque, se você bota o nome Sininha de Paula, todos os meus amigos, Wolf Maia, as televisões focam mais lá, não é isso? Eu acho que... Para os testes também. Não, não. Até tem alguns alunos que vieram assim e disseram, você não acha que eu deveria fazer tal escola, tal escola? Porque disseram que tem vaga já em Malhação. Então, isso é tudo mentira. Então, eu sairia do Wolf Maia e iria direto para a televisão. E não foi assim que aconteceu. Você vem com um projeto novo, vocês estão ensaiando agora. What about the project? Please. Bem, esse projeto, eu já estou envolvida nele mais ou menos uns oito meses. Ensaio, seleção de elenco. Depois nós tivemos um pequeno problema com essas coisas da pauta. Mas, graças a Deus, a Tereza e a Ingrid vai resolver o problema lá no Panute. E vamos ficar também no Teatro Miguel Falabella. Com o espetáculo A Guerra Continua Outra Vez. Eu ia perguntar o nome. De quem o texto é seu? O texto é da Rani Camaratti, que divide a direção comigo do espetáculo. A peça fala da relação, dos micos que os homens fazem quando convida ou quer conquistar uma mulher. É ridículo um cara chamar uma mulher, por exemplo, para almoçar e levar a mulher para um restaurante aquilo. Ninguém merece isso. Então, entre outras mancadas que os homens dentro de uma relação cometem, a gente comenta, tem isso tudo no texto. Pior é mandar ela cozinhar para ele. Bom, cozinhar você já manda ele embora. Manda ele embora, cozinhar de jeito nenhum. Porque eu não tenho habilidade nenhuma. Você acha que todo ator precisa realmente de uma escola de teatro para começar? A gente precisa. O ator necessita ser reciclado a cada trabalho. Porque, senão, ele continua fazendo os mesmos personagens. É tanto que hoje os grandes atores, grandes atores, hoje eles têm um coach para prepará-los. Então, tanto eu, que tenho muito tempo, e quem sou eu comparado às grandes estrelas que nós temos? Eles têm um coach. Isso para fazer, para reciclar, para não ver as mesmas coisas. Tem ator que a gente já está cansado, a gente liga a televisão e parece que ele continua fazendo o mesmo personagem, ele não sai dali. E, graças a Deus, eu estou tendo muita felicidade com o meu curso, porque eu levo eles para algumas companhias de teatro para fazer leitura normal. E acabam ficando no elenco principal desses espetáculos por serem bons. Então, eu me sinto como uma mãe que tem um filhinho que começa a andar e, daqui a pouco, vê ele ali no palco. Então, é esse sentimento que fica em mim. Você acha que um ator pode ser autodidata e ser um excelente ator ou uma atriz? Nasceu o talento. Porque, épocas atrás, não havia essa escola, esse preparo. Você podia ter uma aula de voz, aula de dança. Na minha época mesmo, não tinha, quando eu comecei lá. Então, era tablado o Conservatório Nacional de Teatro, que é a escola oficial que virou a UniRio. Então, não tinha outra coisa. Eu mesmo fiz parte de um curso, o curso INEP, eu fundei o INEP em Copacabana. Muitos alunos estão por aí trabalhando. Porque em Copacabana não tinha ninguém dando aula. E me dei muito bem. Tinha um chileno, que era o dono do curso. Montamos um palco na Avenida Copacabana e foi muito bem aceito. Porque em Copacabana não tinha outro... Hoje em dia, a Zaira Zambelli pegou essa fatia. Faz muito bem o trabalho dela. Eu acredito. Eu tenho referências, para mim, enquanto atriz, a Fernanda Montenegro. Pois é. Lima Duarte. Tenho... Ari Fontoura. Ari Fontoura. Lima Duarte. Essa Lima já falou. E a grande Edith Piaf. Para mim, é um grande referencial. Você lembra também aquele menino do Pichote, que infelizmente fez outro caminho. Mas o garoto do Pichote cresceu. Escolheram ali, foi escolhido na rua. Tem umas coisas assim. É verdade. Tem pessoas que a gente percebe na leitura. Que é a primeira coisa que qualquer curso, que alguém queira ser ator, a primeira coisa é a leitura. Daisy Lins tem que ser acreditada com esse nome. Ouçam bem. Daisy Lins. Seus comerciais, sua escola de teatro, pode falar. A sua estreia do espetáculo, pode falar também. Tudo. Olha que bom, né? Bem, nossa estreia está para abril. Vanuti. O Miguel Falabella ainda não nos deu a resposta. Vai dar. Vai dar, com fé em Deus. Então, quero convidar a todos para nos ver no Vanuti, com o espetáculo A Guerra Continua, direção da Rani Camaratti e minha. No elenco, Cris Lira, Ariadna Arantes também. Ariadna está no elenco? Ariadna, Ariadna. É, Ariadna do que fez o... Big Brother. Big Brother. Que bola vai fazer teatro. É, tem o Du, enfim, tem o Maurício Henneman, entre os outros. Então, todos, por favor, vamos todos fazer presença no nosso espetáculo, que iremos fazer aí longa temporada aí no Rio de Janeiro. E o curso de teatro? Curso de teatro, por favor, joga lá, dá para conhecer meu site. Curso de interpretação Daisy Lins, tem lá todas as informações, nosso endereço na barra. Liga, faz uma aula, teste, né? Vamos conhecer outras coisas novas juntos, descobrir o mundo. Obrigado por sua presença. Você realmente é gente carioca e o nome Lins é forte, hein? E como, hein? Tem vários Lins aí. Obrigado, você é gente carioca.